Olá! Muita luz aí na vida de vocês! Bom dia, gente! Nessa grande jornada chamada vida, nós somos agraciados com uma grande bênção chamada existência. Então não desperdice nem por um segundo essa dádiva. Em todos os momentos em que você se encontrar, tantos alegres como os ruins, veja a bondade de Deus, veja o aprendizado, se inspire e agradeça. Porque presentes como esse são raros. E outra, é o maior presente que você tem, é a sua vida, a sua existência. Cada segundo deve ser reverenciado, honrado. Então não perca tempo com coisas fúteis, não perca tempo com fofocas, com críticas, com negatividade. Honre a sua vida com coisas maravilhosas. Seja luz na vida das outras pessoas. Quando você honrar com alegria, com amor, com gratidão, cada pessoa que você, que apresentar, aparecer na sua frente, você honrar, dizendo esse também é meu irmão, esse é um bom a mim. Eu, por exemplo, aprendi uma técnica. Tem gente que já criticou, falando assim, vai todos os dias para a academia, mas não vai para a igreja. Eu falei, mas onde é a igreja, gente? A igreja habita dentro de mim. Então quem diz que eu não posso honrar a Deus indo na academia? Então sempre que eu vou lá, eu estou fazendo oração. Eu termino de fazer um exercício, enquanto isso eu estou mentalizando uma coisa boa. Cada pessoa que eu encontro na rua, eu falo, eu te abençoo com muita luz, saúde, prosperidade, integridade e completude. Olha isso! Então eu estou abençoando cada pessoa que aparece na minha frente. Então eu estou honrando a minha vida e eu estou abençoando também as outras pessoas. Ou seja, eu estou criando um universo de bênçãos ao meu redor. Então em qualquer lugar que você for, pare de dar desculpa. Ah, só se eu for na igreja que eu estou louvando a Deus, que eu estou agradecendo a Deus. Para! Igreja é só um lugar onde as pessoas se encontram para orar, mas orar você pode ir em qualquer lugar, abençoar a pessoa. Você pode ir em qualquer lugar. Então eu estou sempre abençoando, eu estou sempre agradecendo. E a minha vida eu estou dignificando sempre. Porque é um presente. É uma dádiva. E esta dádiva eu não vou desperdiçar de modo algum. Muita luz aí na vida de vocês. Um ótimo dia. Beijão e até o próximo vídeo. Beijo.